Prepare to sail! Prepare to sail! This is the last piece, right? Sai do Brasil! Sai do Brasil! Tu és um traidor. Traíste Portugal. Quando escolheste o Brasil, abdicaste de Portugal. Essa é uma lei clara. Deve ser horrível. Não ser querido na terra onde se nasceu, nem ser querido na terra onde se escolheu viver. O senhor sabe o nome disso que eu tenho? Não tenho um nome específico. A morte está perseguindo você. Tem uma pessoa que gosta muito de você, mas está querendo levar você para lá também. Você quer tentar novamente hoje? Estou cansado. Eu não gosto quando me olham assim. Como será que os meus filhos vão se lembrar de mim como um quadro ou como uma caricatura? Será que a morte é assim? Te vejo no inferno. É muito grande. Merda registrar o tenha classicidade sobre a película. Então com um quadro ou um avanto, né? Legenda Adriana Zanotto